Hey my friends, vim fazer pra vocês a resenha do Infinity Avon Color Trend Batom de longa duração FPS 15, tá? Ele tem 1 grama e 5, né? 1,5 grama. Tá escrito nele batom de longa duração, batom hidratante de longa duração com FPS 15, é bom o Color Trend? Batom de longa duração, mantém a cor viva e uniforme por até 8 horas e lábios hidratados por 12 horas. Contém FPS 15 para proteção contra os raios solares nos lábios, baseado em estudos realizados com consumidoras. Modo de uso, aplique diretamente o produto sobre os lábios até obter a cobertura desejada, tá? Coral, validade dele aqui, ó. E agora ele tem essa embalagem salmão, rosado, sei lá, bem bonito. Tirei a capinha, tá com a validade aqui. Não tô vendo a validade por fora, que nem dos lápis Color Trend, tá? Que eu fiz a resenha hoje dos lápis neon, né? Não tem a validade, não, também. Ó, ele é da cor da embalagem, uma cor rosa, salmão, bonito demais. Tá? Ele é assim. Abri, ó. Ele tem 1,5 grama, tá? Essa é a cor coral. Eu vou passar... Ele veio com uma falhinha, ó. O recorte dele. Eu vou passar... Só que como ele veio com essa falhinha aqui, ó. Tirei tudo da boca, não tem nada na boca, nem base. Vou passar no canto, porque tem uma seguidora, não sei se ela é escrita. Ela sempre fala que eu não passo no canto, gente. Eu já fiz curso, sabe? Online de maquiagem, mas... Emendei aqui no canto. Ah. Delinei bem, né? Agora eu vou passar no restante dos lábios. Ele é dessa cor, bonito, gente. Gostei. Pigmenta bastante, ó. É um coral lindo, um coral lindo mesmo. Eu não testei a durabilidade dele. Eu vou testar e vou fazer outro vídeo aqui. Ó, tô emendando o canto, tá? Ó. Passei no lábio inferior, tanto quanto no lábio aqui, ó. Tá? Ficou lindo, amei demais. Pigmenta muito. Não tem... Tem o cheirinho daqueles batons antigos, sabe? Que tinha antigamente. Cheirinho daqueles mesmo. Não tem cheiro forte. E ele desliza fácil, é fácil de passar. E ele é cremoso, mas na medida certa. Não é um exagerado de cremosidade. Amei demais. Ele é muito coral. Olha que bonito, gente. Amei, ó. Eu tenho mais dois batons coral, que é um da Natura. E aquela linha Aqua, acho que é Aqua. E tem um brilho labial coral, que é daquela linha bem dobrada, da 25 de março. Mas agora adquiri esse coral da Colortrend e amei, gente, ó. Você vê que hidrata a boca, você vê na hora que deu uma hidratação. Tá? Passei aqui no canto dos lábios, passei aqui embaixo. E ele tem FPS 15, tá? Ficou lindo, gente. Pigmenta super bem. Eu adorei a cor. Eu vou testar a duração. Depois eu faço outro vídeo pra vocês, tá? Espero que tenham gostado, tá? Peço pra vocês, ainda que não é inscrito, que se inscreva, tá no canal. Dá um like aí, tá? Pra ajudar. Fico muito agradecida quem tá assistindo os vídeos, né? Quem tá acompanhando. Fico muito feliz mesmo. Muito obrigada, tá? Tchau, beijos. Tchau, my friends. My friends, eu voltei rapidinho, porque eu tinha esquecido de fazer o teste de transferência. Eu acabei de chupar chupi-chupe com ele e não transferiu, sabe? Acabei de chupar geladinho com ele. Ó, eu vou passar aqui agora. Tive que parar o vídeo que meu filho chorou, aí eu fui ver ele. Ó, eu vou fazer o teste de transferência, tá? Ó, transfere, ó, não muito, mas transfere. Ó, então ele transfere, tá? Ele não promete ser mate mesmo, né? E na embalagem aqui, ó, e na embalagem aqui, ó, não fala que é cremoso. É isso, tá? Transferiu, saiu, ó. Mas eu fui comer com ele, eu fui, tipo, geladinho com ele e achei que não saiu tanto, não. Mas no papel, ó, é isso, tá? Transferiu, é isso? Só vim fazer rapidinho pra vocês, né? O teste de transferência que eu tinha esquecido de fazer. Tá, tchau!